Anos atrás, novas bandas não estavam à distância de um clique ou de um toque como hoje. Garimpar lojas de discos, ou ainda, fazer plantão em frente à televisão para esperar os programas da MTV, aqueles destinados ao metal, hardcore e demais vertentes da música underground, eram algumas das maneiras de descobrir músicas novas. E não precisamos voltar muito no tempo para lembrarmos de uma das maneiras mais legais de conhecer e curtir bandas novas, o videogame. Diversos títulos sempre optaram por adicionar às suas trilhas originais músicas que combinassem com seu estilo proposta ou ainda que aumentassem ainda mais a imersão de quem estava jogando. Um desses clássicos, sem dúvida, é a franquia de jogos proveniente de Tony Hawk Pro Skater. Esses jogos foram, para uma geração atual de 20, 30 anos, a porta de entrada de muitas pessoas para o punk, rock, metal e hip-hop. A franquia de videogames fez muitas coisas para o skate, e além de dar aos skatistas o primeiro jogo legitimamente divertido do esporte, lançou a cultura underground do skate no mainstream. Desde sua edição inaugural, a série de Tony Hawk trouxe nomes previamente desconhecidos de skatistas profissionais e da cultura do skate para o grande público. Os jogos populares também deram uma enorme plataforma para um dos componentes mais importantes da cultura do skate, a sua música. E para aquelas pessoas que cresceram jogando Tony Hawk, ouvir Superman do Goldfinger ou When Words Collide do Power Man 5000 é o suficiente para desencadear imediatamente uma nostalgia infantil. Então, rapaziada, eu estou contando o Carlos aqui. Firmeza, a mão, a gente jogou pra caralho esse jogo aqui. Foi um dos responsáveis da gente conhecer muita banda, que a gente curte até hoje. Então, um dos modos da gente descobrir as bandas e as músicas era através dos jogos de videogame. E sem dúvida nenhuma, esse aqui foi um dos principais responsáveis para isso, né? Com certeza. Acho que pelo Tony Hawk foi a primeira vez que eu particularmente escutei Antrax, Dead Kennedys, enfim. Escuti muita coisa pelo Tony Hawk e, enfim, hoje a gente vai poder jogar um pouco e relembrar qual é a trilha sonora da nossa infância que acabou melhorando e acostumando a gente a escutar uma música boa. Certeza. Cara, vamos aí. Começa aí, Fano Carlos, manda pau nesse jogo. Vamos aí, então. Ah, pode crer, tem que pegar as letras só para mais quente. Toca tudo no leite, né? É, pode crer. O caminho do jogo ainda está, ó. Daquela. Cadê? Ah, caralho. Antes, quando tinha 10 anos de base, você não me enganou a história. Caralho, você se dá um... Saiu ali, bata, tá muito louco, mano. Abriu lá fora. A filha. A filha. Ah, caralho. Pode crer, toda aquela tem uma pica, você pega e depois você assiste, né? Os caras jogando, tá? Boa. Foda. Cara, eu só não lembro dos especiais, eu estou vendo a barra não encher ali, mas eu não não entendo. Esquece. Mas o comando, nós estamos aqui. Vamos ver o que eu consigo. Boa, boa. Salva. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Aí ele volta para o resultado, como falou. É, volta, não é bom. Boa, boa. E aí eu acho que vale a pena citar a trilha sonora desse jogo em específico, na Ruma As Bundles que tem no Tannehill Park Skater 2, que é isso que a gente está jogando aqui. Então, entre as músicas, nós temos Papa Roach, Blue Brothers. Nós temos Anthrax, com Public Enemy, Brave The Noise, que é fudido. Nós temos Rage Against The Machine, Guerrilla Radeon. Nós temos Bad Religion. Na primeira versão desse jogo, nós temos Death Cadets, Suicide Machines, Primus, Suicide on Tendencies, enfim. Cara, é muita música boa, e quando a gente vai evoluindo na série, né, então, no Play 1, a série foi até o Tony Hawk 4, se não me engano, e aí depois a gente acabou, a série foi para o Play 2, né, e aí a gente chegou no Tony Hawk Underground, que começou com uma pegada mais com música de metal. Inclusive no Tony Hawk Underground 2, tem Lame of God, tem muita coisa, tem muita coisa. Então, a série sempre teve muito rock, muito punk, e foi crescendo, teve metal também. Nossa, caiu pra caralho. Não chegou nem isso daí. A idade chega, a idade é foda. A gente cresceu jogando isso aqui, então é muito louco, a gente passava a tarde inteira jogando. Sim. Lá no Play 1, né, na sua casa. Sim. Puta, né. Era a tarde inteira, eu chegava da escola, ia lá, e ficava jogando Tony Hawk, e criou outros jogos também, gente. Tony Hawk 2, em específico, foi um dos nossos que a gente mais jogou na vida, gente. Jogou muito, o Zerão com vários personagens, uma das histórias inteiras, criou o nosso próprio personagem, era um negócio muito louco. Ai, cara, eu não fiz porra nenhuma. Puta que pariu. Cara, e é muito louco, porque tipo assim, hoje ainda, em 2019, com gráficos, 4K e a porra toda, não sei o que, o jogo continua divertido pra cacete. Infelizmente, eles não conseguiram acertar, porque depois dos Underground ali, meu, eu joguei um pouquinho do que eles lançaram e ficou muito ruim, né. Infelizmente, é, não ficou outro, não era tão legal. Ah, precisa de mil dólares pra liberar a próxima tela. Primeira vez, saiu. O, eu acho que o último que eu joguei, que eu gostei pra caramba, foi o American Wasteland. Que ele, ele tem uma transição da hora bem bacana também, e ele tem um modo que remete a esse, que você fazer algumas missõezinhas também. Que da hora. Então, ele era bem da hora. E depois começou o Project 8, enfim, os outros, o, há uns 3 anos atrás, lançou o Tony Hawk 5. Pode crer. Que foi terrível. Tipo, chorar. Cara, eu acho que o que tá mais fácil, que eu bastelei, que eu consegui, foram os barris. Ah, dele ali. Ah, sim, eu acho. Porque é um aqui, um ali, um dentro do Hawk 5, o outro lá atrás ali. É mil dólares pra liberar a próxima tela, né? A língua. Só os faltos do outro lado agora. E tem tudo a ver, né, cara? Foi uma sacada muito foda, porque tipo, o skate, a cultura do skate sempre foi muito atrelada à cultura do hardcore, do hip-hop, do metal, porque é uma subcultura, né? É uma galera alternativa que com certeza não vai curtir muito o pop, em sua maioria, claro. Curtir pop, músicas mainstream, assim, tal. É, tem bastante rap também, né? Tem tudo hip-hop, então, que acaba sendo... Sim. É, eu particularmente sempre gostei muito de rap, assim, e um dos responsáveis foi esse jogo também, porque teve aquela onda dos acionais e tal, né? A gente era moleque na época e tal. Mas tipo, o rap nacional é muito foda, mas o rap gringo eu comecei a conhecer muito mais também, por causa do Tony Hawk e por causa do New Metal, assim, que é bem atrelado ao hip-hop também. Mas aqueles mil dólares lá, é... É que a gente vai ganhando grana conforme vai... É bom, vou ir, vai fazer, completando os jogos. Eu lembro que você ficava, tipo, três minutos fazendo isso. Eu esperei pra gente. Ah, é, o manual, pode crer. E você ficava se fazendo o manual. Pode crer. E eu querendo jogar e você... Ah, é, acabar o tempo, pode crer. Hoje eu não consegui fazer isso nem foda. Ah, o que é isso agora? Tá ressuscitando. Ah, mostra a sua ideia de aula. Ah. Claro que tem a licença poética do skate aqui, né? Se o cara cair desse jeito, era hospital na hora, né? Exatamente. Ah, outra vez. Com o passar dos anos, acabou surgindo uma outra série chamada Skate, que é da EA Games. E eles fizeram uma coisa mais realista. Então, até pra dar um olho lá, era chato, era difícil. Tinha que usar um analógico, um outro. Ah, só vai tomar no cu também, né? A atriz também era bem bacana, tinha uma pegada com rock'n'roll, mas não era do nível do Tony Hawk. E era o jogo mais difícil, assim. Tem muita gente que prefere skate do que o Tony Hawk, mas é equivalente a arcade e simulador, assim. Então, o Tony Hawk é arcade, é pra você se divertir, esquecer da vida e jogar, escutar uma música boa. É diversão, é tipo o GTA, que muita gente curte pegar, eu pelo menos, né? Essa que eu jogava, mas caralho. Eu curtia pegar o carro no GTA e, meu, saída no rolê, escutando o som. Ah, piquei. É, tipo, a música tá muito abelada a isso também. Tipo, às vezes, é legal. A parte mais legal de uma viagem, que às vezes, é você pegar e tá na estrada ali, curtindo o som e tal. E os caras trabalharam muito bem isso no GTA também. É, exatamente. Porque tem, tipo, o GTA tem uns cenários lindos, né? E dá pra você escolher as rádios. É, os gêneros, né? Ah, o GTA pode ser um próximo vídeo bom aí também. Vamos falar um sobre. Ele ia pegar mais uma notinha ali, mano. Se entrar no manual, pega. Não, eu não tentei ainda. É, acho que vale a pena a gente falar também. Eu sempre gosto de trazer uma literatura pra acompanhar. Tem um mil e um videogames para jogar antes de morrer. E nesse livro, a gente também tem menção, claramente, ao Tony Hawk Pro Skater. Então, nós temos a menção, exatamente, ao jogo que a gente tá jogando. O Tony Hawk Pro Skater 2. E ele fala até sobre a questão dos controles. Como que ele usava as duas alavancas, os dois analógicos na época. Que era uma novidade, né? O DualShock ali no PlayStation 1 com duas alavancas. Que o PlayStation 1 não foi lançado, né? Com os dois analógicos. E o Tony Hawk foi um dos jogos que usou isso com maestria. E ele também fala sobre o Project 8. Que é um Tony Hawk pra PlayStation 3. Que aí já é uma outra evolução. E nesse Tony Hawk, uma coisa que ele também fala aqui. Além da questão da trilha sonora, que a gente tava comentando bastante. É o fato de poder usar a câmera lenta. Então, você vai fazer algumas manobras. Você consegue jogar um slow motion pra ver as manobras acontecendo. Com mais detalhes, né? Então, ele coloca isso como destaque aqui no jogo. Então, pra vocês verem como o jogo realmente é relevante. Não é só a trilha sonora que é incrível. Mas pra história do videogame, a série Tony Hawk, ela é muito relevante. Tanto que tem dois jogos aqui nessa bíblia dos jogos. Bom, é isso aí, rapaziada. Acho que já serviu. Aqui a gente vai continuar jogando por algumas horas. Com certeza. Não dá pra você ficar acompanhando a gente aí, infelizmente. Só que é isso. Se você tem, acho que, entre 25 e 30 anos, você vai lembrar dessa época. Se você jogava Tony Hawk, comenta aí abaixo. Ou algum outro jogo que você lembra, que tem uma trilha foda. Comenta aí também pra gente saber. Mano, valeu. Valeu. Obrigado. E é isso aí, galera. Não esquece aí de se inscrever no canal. Curtir o vídeo e aquela porra toda. Se satanás quiser, tamo aí na próxima. Valeu.